É, tinha um joguinho lá no Bandeirante, né, que se chamava Sly Spy. Bandeirante é uma cidade aqui, Sapete, de Brasília, e é uma cidade bacana, que tem vários prédios, casas... Não importa! O que importa é o jogo. O jogo é o seguinte, Sly Spy, você é um agente secreto que tem que salvar o presidente da República dos Estados Unidos. Não é o Bush, não. Não lembra quem era o presidente dos Estados Unidos nos anos 80? Bom, o teu objetivo é simples, salvar o presidente da República da ameaça dos caras malucos aí que chegavam lá e o sequestravam. Acho que é isso. Então vamos lá? É isso aqui. Bom, Sly Spy é o bandido, ou é o agente secreto. É um jogo diferente, sabe por quê? Porque não restringe unicamente a um jogo de aventura qualquer, como qualquer um. Esse é ele. Qual é o nome dele? Obrigado, moça. Bom, a primeira fase é da motocicleta. Você tem que matar todo mundo na moto. Tu tem uma moto que tem um canhão, que atira, sabe, na turma, no motoqueiro, no ciclista, no pipoqueiro, no bandido, no cara que voa lá em cima. A outra fase é você debaixo d'água, você é um mergulhador, mas é você mesmo ainda, claro, e tubarão. Golden Gun é o nome do tiro forte que você tem pra você atirar na galera, mas na tubarão, fazer um shark, saca, a carne de shark é a carne de tubarão. E aí, você pega com a sua Ferrari maravilhosa, anos 90, mas anos 80, com os anos 80, outra Golden Gun. Você tem que matar a bandidagem total, esses terroristas malvados que sequestraram o nosso querido presidente. E você tem que simplesmente pegar a alada de Coca-Cola, tomar Coca-Cola, atirar na galera e... E... E aí começa o jogo. O agente de 666 está no seu avião e ele vai pular para o chão, porque no chão ninguém passa depois que pula. A primeira fase é simples. Você tem que matar esses caras que vêm caindo de paraquedas pra poder simplesmente passar de fase, como sempre. O B é bala. B de bala. B de bala. Balas, 141. Aqui é a tua vida. A arma que você está usando no momento. Para Golden Gun, faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças. Esse é o recorde, o tempo que você tem na passagem de fase e aqui é o seu ponto. O gráfico é legal. Esse jogo é de 1978. Fez um sucesso. Muito bom jogo mesmo. Vamos lá. Tem dober, mas tem muita coisa legal. Esse é o chefão. O primeiro chefe é esse. Esses caras que vêm caindo de cordinha, sabe? Ali atrás, ao fundo, você vê esse estado do nosso querido presidente Abrão Lincoln. E é isso aí. Depois vem a fase da motocicleta. Aqui é o mapinha. Depois tem que chegar aqui no míssil. Tem que impedir que esse míssil nuclear atinja a população do mundo. E aqui acaba o vídeo. Tchau, tchau. Tchau.